Bom dia pessoal aqui no Banho de Chaval usado, tudo bom com vocês? Hoje é 3 de fevereiro, hoje os trabalhos da Câmara Municipal de Chaval se reiniciam e eu vou lá acompanhar um pouquinho, ver o que a gente tem de novidade, ver o que os nossos representantes tem a dizer e tem a propor. Eu consegui tirar um tempinho aqui na minha rotina para poder acompanhar hoje, dei uma pausa nos trabalhos, porque esse horário de segunda-feira, 9 horas, é meio complicado, né? Para quem trabalha fica complicado acompanhar os trabalhos dos nossos vereadores, porque é horário comercial, quem que pode se dar ao luxo de ir numa segunda-feira, parar durante cerca de 2 ou 3 horas, na manhã, no meio da manhã, para acompanhar os vereadores? É complicado, essa questão do horário já deveria ter sido revista por eles, se eu não me engano já teve até proposta, mas eles recusaram, né? Porque no meu entendimento o certo seria a noite, porque a noite ficaria mais fácil, fora do horário comercial, aumentaria até a quantidade de populares acompanhando o trabalho deles, mas como eles não querem, vamos nos esforçar aqui para acompanhar durante a manhã. infelizmente nem sempre dá, mas quando dá a gente acompanha, então vamos lá ver o que tem de novidade para esse ano, é um ano de eleição, ano bastante importante, vamos lá! A informação que nos acompanha, sou, primeiro, primeiro aviso, sobre a cadeia, que pedimos que haja respeito, a partir do momento que está dentro da seção da casa, da câmara, que a gente tem que seguir o regime interno da casa, nada de várias, nada de manifestações, eu sei que a população precisa ter que lutar por seus direitos, mas a gente pediu que o João Paulo aqui venha, com respeito, que não perca a postura dentro da casa. O projeto de indicação do vereador de hoje no dia, se até o dia 30 de novembro não tivesse sido enviado a sanção do prefeito, o projeto de lei orçamentária será promulgado, ou seja, será aprovado, o projeto de lei orçamentária foi promulgado no projeto do projeto, o projeto de lei orçamentária foi promulgada no texto original. Fala pessoal, concluímos aqui a sessão, estou indo em casa, de lá, vou fazer um resuminho do que aconteceu aqui, é daqui a pouco. Olá amigos, já estou aqui em casa, em casa não, não, na dica em casa, porque a maior parte do tempo aqui, estou aqui no estúdio, e eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu na sessão de hoje, na Câmara do Espaço de Chaval. Hoje eu fui, como vocês viram, eu fui acompanhar a volta dos trabalhos da Câmara, nesse ano de 2020, e eu vi assistir mais uma vez a sessão, já sou acostumado a assistir, sempre que dá tempo, e eu vi que as coisas estão praticamente da mesma forma, hoje teve a apresentação de alguns requerimentos, mas no decorrer, requerimentos e projetos de indicação e projetos de lei, mas no decorrer da sessão, pouco se falou sobre esses requerimentos e projetos. Sempre a sessão caminha para o mesmo roteiro, sempre as mesmas coisas acontecem. É o pessoal da situação, fica parabenizando o prefeito, falando bem do prefeito, e o pessoal da oposição criticando, praticamente é só isso que acontece. Eu fiz um pequeno resumo sobre o que aconteceu na sessão de hoje, e escrevi aqui para mostrar para vocês. O que eu escrevi é o resumo geral da fala dos vereadores, não coloquei palavra por palavra, mas posso botar o link aqui da live, que você pode assistir tudo, eu garanto que tudo que eu escrevi aqui é o que eles falaram, de forma resumida. Pois vamos lá. A sessão começou com a vereadora Patrícia, falando que os projetos enviados pelo prefeito iriam para as comissões, inclusive eu não vi essa parte da leitura dos projetos, dos requerimentos que eu precisei sair, mas eu já andei dando uma olhadinha para ver mais ou menos o que se tratava, um deles era o reajuste do salário mínimo, e ela disse que ia para as comissões. Ela também falou que o prefeito passou por cima da Câmara quando ele não levou em consideração a emenda da LOA, da lei orçamentária, e passou a palavra para os demais vereadores. Aí começou pela Fernanda, a Fernanda só agradeceu as coisas que o prefeito fez, só elogiou o prefeito, a primeira fala dela foi resumidamente isso. Depois da Fernanda veio o Nanói, o Nanói também agradeceu coisas que o prefeito fez, elogiou o prefeito, e depois disse que estava ali para ajudá-lo, e que o prefeito poderia contar com ele para qualquer coisa, mesmo que ele fosse chamado de babão. Logo após temos o Ricardo, o Ricardo da Célia, conhecido como Ricardo da Célia, o Ricardo elogiou a organização da Câmara com a nova presidente, e disse que é o que fala menos e que prefere ficar tomando água do que falando besteira. O nosso representante disse que prefere ficar calado de um lado do que falar besteira. Logo depois do Ricardo veio o Bola, que disse que está fiscalizando atos públicos, e no momento certo ele vai falar sobre isso, e disse que sempre faz oposição com responsabilidade, com fatos e com provas. Depois do Bola tivemos o Júnior, que falou sobre o projeto de indicação que ele apresentou, inclusive esse projeto se refere a aplicar cursos de primeiros socorros aos professores da rede pública, segundo ele para evitar coisas que ele vê que acontecem na internet, o curso seria destinado aos professores, para eles terem treinamento para primeiros socorros. Logo depois do Júnior, veio a Claudete, que parabenizou a presidente da Câmara pela organização do local, e disse que a oposição tem e é mesmo que cobrar o prefeito. Logo após a Claudete, veio o Ítalo, que pediu para o prefeito pagar o piso dos professores, ele também pediu que reajustasse o salário dos demais servidores, e disse que a recuperação de um bueiro que está acontecendo em Chaval, se eu não me engano, pelas redondezas da prefeitura, se eu não me engano, mais uma vez, na Major Fiel, ele disse que essa obra está custando 80 mil reais, disse que essa recuperação de bueiro está custando 80 mil reais aos cofres públicos. Ele também falou que as crianças estão sendo liberadas da escola, foram liberadas hoje da escola, 10 horas, porque não tinha merenda. Hoje foi o primeiro dia de aula, e ele disse que não tinha merenda, e as crianças foram liberadas mais cedo, por falta de merenda. Aí o Dimas disse, depois do Ítalo foi o Dimas, o Dimas falou que deseja toda a sorte do mundo para a Patrícia, e justificou que o prefeito agiu conforme a lei orgânica do município, em relação à LOA. Ele inclusive citou o artigo que diz que a LOA deve ser promulgada, mesmo se a partir de tal dado, que eu não estou recordando agora, se não for feita nenhuma alteração, o prefeito pode sancionar essa lei, sem nenhuma alteração do Legislativo. Ele disse que está seguindo esse artigo, e que foi legal, e que o prefeito está correto. Ele também disse que pediu esse curso de primeiros socorros, que o Júnior pediu. Ele disse que já fez a solicitação em 2019, que ele também teve essa ideia, e já fez o requerimento, e espera que, a partir de agora, com dois pedidos, seja feito esse curso em Chavala. Ele também falou que o reajuste dos professores será feito integralmente, de acordo com o ajuste do piso, que a presidência do Brasil deu. Ele disse que o município vai aderir integralmente a esse reajuste. E agradeceu pela revitalização da Biblioteca Pública, que, segundo ele, foi um requerimento dele, que foi atendido pelo prefeito de Chavala. Logo depois do Dimas, tivemos a Fernanda, novamente, na sua segunda fala. Ela disse que achava interessante o vereador Ítalo estar fiscalizando, já que ele não fazia isso, não olhava na época da gestão da família dele. Ele disse que as obras eram pagas e não eram feitas. Ela também disse que as aulas começaram hoje e que o vereador deveria, pelo menos, esperar uma semana para ver se tinha uma coisa errada. Ela disse que ele deveria esperar uma semana, talvez faltando merenda, para poder fazer alguma coisa. O Nanóia reclamou da falta de ar-condicionado na Câmara, porque os ar-condicionados estão com defeitos. Ele reclamou à presidente sobre isso e perguntou quando ia ser consertado. e disse para o Ítalo fazer o trabalho dele, não falar o que ele devia fiscalizar, que ele fiscalizaria o que ele quer e o Ítalo deveria fiscalizar também o que ele quer. Cada um fazia o seu trabalho. O Nanóia ficou incomodado com o que o Ítalo falou. E o Ricardo, na sua segunda fala, pediu que a oposição fosse para a Câmara parabenizar o prefeito pelas obras, mesmo que seja com raiva. Ele pediu que os vereadores parabenizem o prefeito pelas coisas que eles estão fazendo. Segundo ele, a oposição não parabeniza, só critica. Logo depois, o Ítalo falou novamente e disse que o Nanóia devia estar sentido com a presidente Patrícia, já que ela o derrotou na eleição e por isso estava cobrando ar-condicionado, sendo que ele deveria estar cobrando a merenda das crianças. Logo depois, a Patrícia tomou a palavra para encerrar a sessão e falou que aos poucos está cuidando da Câmara, consertando tudo, deixando tudo no seu lugar e fazendo o que tem para fazer. Ela também disse que o que o prefeito fez com a LOA é inconstitucional e que isso vai ficar, se eu não me engano, a critério do TCM. Isso foi o que aconteceu na sessão de hoje. Isso que eu falei foi o resumo de tudo. Se você quiser assistir a sessão toda, tem a live na Câmara e eu posso deixar o link aqui. Mas vamos comentar um pouco sobre essa sessão. Os requerimentos que foram apresentados não foram discutidos, não foram comentados. Esqueci de falar, além do projeto de indicação do Júnior e dos projetos do Sebastião, também teve requerimentos do Nanóia, ele pediu a construção de uma escola, de uma sala de aula na Escola do Carneiro, se não me engano, pediu também a construção de uma rampa na Secretaria de Educação para melhorar a acessibilidade. E os outros requerimentos eu não escutei porque eu não estava lá. Mas o que a gente pode ver é que o nosso legislativo está muito fragilizado, não tem um certo direcionamento, eles não são diretos, ficam fazendo rodeios, falando essas coisas, ao invés de chegar com projetos, requerimentos construtivos e discutir aquilo. Eu perdi a leitura dos requerimentos e depois eu não consegui saber sobre o que eram, porque eles não debateram isso. Ficou aquilo a mesma coisa de sempre. O pessoal falando bem do prefeito e os outros criticando o prefeito, vai fiscalizar que está errado e tal, mas não saiu nada de produtivo hoje. Se você for assistir toda a sessão e analisar o que saiu de bom, não saiu de nada. Só foram uma conversa vazia, perguntas vazias e críticas vazias. Então, se você for pegar o resultado de uma sessão como a de hoje, não foi produtivo para a população. Não teve nenhum projeto inovador, nenhuma ideia inovadora, nenhum debate construtivo. Foi a mesma coisa que acontece sempre. E tende a continuar assim. E esse ano é ano de eleição e as pessoas precisam se atentar mais para esse detalhe. Perceber o que seus representantes estão fazendo, como eles estão trabalhando e o que eles estão propondo. É porque vocês têm que fazer esse exercício de avaliação, porque senão na próxima eleição vão continuar votando nos vereadores que não produzem na Câmara. Então, foi isso. Essa foi a primeira sessão da Câmara de Chaval no ano 2020. Ah, lembrando de mais uma coisa. A questão do barulho. A Câmara de Chaval é muito barulhenta. Tem muita gente conversando, pessoas interrompendo os vereadores, falando coisas, jogando piada. É um negócio muito feio. E hoje eu notei que estava menos. Teve um episódio lá que o rapaz interrompeu, mas a presidente chamou a atenção e depois ela veio conversar comigo, depois da sessão, e falou que vai implementar uma espécie de ordem, de mecanismo, para acabar com isso. Segundo ela, quando acontecessem essas interrupções, a pessoa vai ser chamada a atenção e vai ser contabilizado a quantidade de vezes que é chamada a atenção e ela vai ser convidada a se retirar. Se ela não se comportar, vai ser convidada a se retirar. Da mesma forma, são os vereadores. Se eles vierem a interromper outros, quando não estão com o posto da palavra, eles também vão ser chamadas a atenção e podem ser penalizados. E isso é muito positivo, porque tem muita gente que não assiste a sessão porque acha realmente um negócio muito bagunçado. E a gente precisa organizar isso. A gente precisa organizar o Legislativo Chavalense, porque eles são nossos representantes. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, mostre para o amigo e vamos se informar, porque a gente precisa se manter informado para fazer boas escolhas. Escolher um vereador não é só pela cara, não é só pela simpatia, não é pelo que ele lhe deu, que inclusive isso é muito errado. A gente tem que escolher os nossos vereadores pela capacidade. a gente tem que escolher pessoas inteligentes e preparadas. Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!